Vamos fazer o seguinte, vamos ao vivo, direto dos estúdios da CBN em Campo Grande, emissora que compõe o Grupo RCN de Comunicação, com os destaques da Capital. Quem traz as informações aí é o meu amigo Gerson Vasufi. Gerson, bom dia pra você, como é que tá aí essa quinta-feira aí em Campo Grande? Bom dia! Bom dia pra você, Albert, bom dia pra todas aí de Três Lagoas. Quarta-feira chuvosa aqui em Campo Grande, viu? Quinta-feira chuvosa aqui na Capital hoje, tá? Por isso eu estou em um ambiente diferente, eu estou aqui em um cantinho na Assembleia Legislativa pra levar a informação pra vocês, porque lá fora tá chovendo muito desde as 20h da manhã por aqui em Campo Grande. Bom, levando as informações pra vocês então daqui da Assembleia, falando primeiramente sobre a sessão, hoje nós tivemos uma sessão com apenas dois projetos sendo votados pelos deputados. O primeiro, em redação final, foi aprovado um projeto de lei de autoria do deputado, professor Renato Modesto, do ponto de vista. que trata sobre a garantia de matrícula de irmãos na mesma unidade escolar da rede pública estadual de ensino. Então, a partir do dia da sanção dessa lei, lógico, ela foi aprovada agora, ainda vai para o governo, ainda será sancionada, mas a partir da sanção dessa lei, então, os pais poderão fazer a matrícula dos filhos na mesma escola, se for uma escola pública da rede estadual de ensino. Bom, em primeira discussão, foi votado um projeto de lei de autoria do deputado Roberto Rachioca, que estabelece diretrizes e institui, então, a política de resolução de conflitos nas escolas estaduais de Mato Grosso do Sul. De acordo com o texto da proposta, esse projeto aí, ele prevê métodos autocompositivos, justiça restaurativa e também mediação escolar. Então, ele instaura aí um novo tipo de mediação de conflitos nas escolas estaduais aqui de Mato Grosso do Sul. Bom, essa foi a sessão, ela foi bem rápida aqui nessa manhã na Assembleia, terminou ali por volta das 10h30, geralmente ela vai até às 11h. Além dos poucos projetos, hoje também está tendo uma reunião, nesse momento, na sala da presidência, do deputado estadual Gerson Claro, do PP, está sendo realizada, então, uma reunião com os técnicos de gabinete e também com os deputados para agilizar as emendas parlamentares para 2024. Cada deputado tem ali em torno de R$ 2,4 milhões para destinar as suas emendas, R$ 2,4 milhões para destinar as suas emendas. A expectativa é que esse valor aumente um pouquinho, vá ali para a casa dos R$ 3 milhões para cada deputado. E o deputado Gerson Claro, presidente aqui, ele diz que isso deve ser agilizado o quanto antes, essas emendas devem ser enviadas logo para os municípios ou para os locais que eles pretendem destinar o quanto antes, porque este ano é ano de eleição, então isso deve ser feito o quanto antes mesmo. Bom, fora isso, ainda temos a expectativa de chegar ao ofício do Tribunal de Justiça e do Tribunal Eleitoral até a Assembleia, para que a Assembleia consiga, então, se pronunciar oficialmente sobre a situação do candidato deputado Rafael Tavares, que teve o seu mandato cassado aqui por conta ali de falta de cota feminina durante as eleições, então o Tribunal entendeu que o partido dele cometeu essa infração e, por causa disso, ele perdeu o seu mandato. Ontem, o deputado Gerson Claro disse que não vai se pronunciar em nome da Assembleia até que chegue esse ofício. A expectativa, então, é que esse ofício, pelo que eu apurei hoje por aqui, chegue só após o Carnaval, tem aí um tempo aí de 15 dias até a chegada desse ofício, de todos os trâmites judiciários, até que chegue o ofício aqui. Então, essa é a informação por enquanto. E também, fechando aqui a minha participação, os deputados, então, vão para um recesso aí de Carnaval, vão curtir a folia. Não teremos sessão na próxima semana, nem na terça, nem na quarta-feira. Foi decretado recesso aos servidores da Assembleia na segunda, terça e quarta-feira. A partir da quarta-feira, a uma hora da tarde, o expediente aqui já começa e só teremos, então, uma sessão novamente na próxima quinta-feira pela manhã. Essas são as informações, então, por enquanto. Lembrando, são muitos detalhes, são muitas informações, tudo isso vai estar lá no nosso portal RCN67, Albert. Obrigado, Gerson Vassuf, direto de Campo Grande, trazendo as informações. Boa quinta-feira para você, meu amigo. Valeu, bom trabalho para vocês por aí e até amanhã.